Mais um dia chegar Muito estranho Deixe essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixe essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Ficar solto Como se fosse Se uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Dentro de nós E te amar e te amar Olha 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 Então misture tudo E te amar 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 E te amar